Olá, eu quero mostrar aqui para vocês as várias formas de folhas que existem nas nossas plantas medicinais e falar para vocês que não é fácil você olhar para cada uma dessas folhas sem o nome, sem a identificação e você saber que planta é essa, se você consegue, sem olhar os nomes, identificar pelo menos 10 plantas você já pode se considerar um grande conhecedor, então aproveite as informações e também venha fazer parte do nosso curso de identificação botânica que o Instituto Isa oferece gratuitamente a identificação botânica é a base para o uso seguro e racional das plantas medicinais aqui estão 30 das 100 espécies que eu tenho no meu jardim medicinal eu utilizei esse painel para o curso de identificação botânica você conhece pelo menos 10 dessas espécies aqui eu tenho a espinheira santa, o crajiru, a ruda, gengibre, alecrim-pimenta, erva-cidreira boldo-miúdo, boldo-brasileiro, alozna, caruru-de-porco, azedoária aqui o alecrim e a cavalinha, manjericão, amamona, oropronobis, anador, espinafre, avinca caninha do brejo, a folha da fortuna, alecrim de angola, aqui a folha do maracujá esse aqui é a passiflora, a lata, terramicina, aqui a leiteirinha, capim vetiver aqui o capim cidreirinha, capim citronela e o capim cidreira veja a diferença, capim cidreira é mais estreita as folhas e mais escuro quando o capim citronela é mais claro e mais largo o hortelã da folha gorda, o chapéu de couro, isso mesmo eu tenho o chapéu de couro aqui no meu jardim aqui a malva, então aqui vocês podem estar observando que as variedades de folhas, diferença entre as folhas e como é importante realizar a identificação correta e ainda mais, você tendo elas no seu jardim esse painel eu fiz para mostrar que não é fácil você identificar uma planta olhando só a folha isoladamente é importante você ver a planta com todas as suas partes e é por isso a importância da coleta, da herborização e a identificação em um herbário ou por um especialista venha fazer o nosso curso de identificação botânica gratuitamente entre no site do instituto isa.com.br lá tem o caminho que você pode fazer para entrar no nosso curso nós temos grupos no whatsapp e no telegram e as aulas deste curso acontecem sempre aos terceiros sábados de cada mês são dois módulos, cada... o curso corresponde a dois módulos a dois módulos Legenda Adriana Zanotto